Bom, então, iniciamos aqui a gravação. Primeira aula de um dia de hoje na aula. Good morning, mais uma vez, bom dia a todos, para que o mundo esteja bem. Alguém tem alguma coisa para falar para iniciar a aula? Comentar alguma coisa das férias? Falar sobre a sua expectativa aí para o ano? Eu acho que os outros professores já conversaram com vocês sobre isso, provavelmente, mas lembrando que esse ano é extremamente importante. E vocês, Paulo, que eu estudei química no IFPS. Bem na tarde. Foi depois desse que eu descobri que eu não gosto de química e decidi estudar letras. Tecnologia e análise, qual é o curso legal? Olha, o curso de química, ele é bem puxado, para falar mais nada. Para quem gosta de matemática, de cálculo, é o céu, né? Você vai ter bastante coisa para trabalhar. Mas é muito legal, sim. Mas você quer ter um novo curso, não é de coisa? Não sei, qual é a questão. É puxado, mas tem uma qualidade muito alta. Os professores, vocês têm vários professores lá que são PHD. Então, PHD, eles têm um doutorado, um pós-doutorado. Então, tem um nível de conhecimento muito alto. E, assim, tem, para quem gosta da parte prática, principalmente, de estar lá dentro do laboratório, de estar fazendo as análises, é legal. Mas é puxado. Eu adianto para vocês que é bem puxado. E, assim, o legal, para mim, pelo menos, é que você aprende a ter uma maturidade bem cedo. O que acontece? Qual é a dinâmica lá? Vai funcionar muito semelhante ao que funciona numa faculdade, numa universidade. Você vai ter a liberdade e a responsabilidade que você tereia numa faculdade. Então, a gente aqui é acostumado mais no contexto escolar mesmo. Olha, pessoal, tem a hora de entrar, a hora do lanche. Se alguém vai pelo corredor, se você chamar essa atenção, olha, vamos para a sala. Lá é totalmente diferente. Você vai ser tratado como um adulto. Então, ninguém vai ficar no corredor. Olha, na hora da aula, você tem que entrar. Ninguém vai ficar no corredor, dizendo, olha, você chegou 15 minutos atrasado, não quer mais não. Ou entrar na segunda aula, não. Aí, o que isso gera? Você tem que ser muito mais responsável. Ah, o professor passa trabalho, atividade. Você não fez. O professor não vai ficar atrás de você. Olha, você não fez trabalho não. Ele vai lhe dar um zero. Um zero bem redondo. E vida que segue. Então, você vai aprender a ser muito mais responsável nesses atos. Estudou? Vai virar uma nota boa. Não estudou? O professor não vai ter dificuldade alguma em zerar a sua aula, não. Para mim, no começo, foi um choque isso. Eu estava acostumado com o contexto. Que nem, não sei, ir de escola, um certinho, horário para tudo. Sempre tem um adulto, alguém que foi visionando. Só que lá mudou minha relação com a escola. Eu tive que aprender a amadurecer bem mais rápido. Eu tive que ter responsabilidade. A outra pessoa passou a atividade para amanhã. Eu tenho que fazer. Ele dá meu jeito para fazer amanhã. Não tem como eu dar um jeito de conversar. Não. Maravilha também. E o fato de você ser tratado com um estudante universitário, como adulto. Você tem responsabilidade. Não sei, o início mudou muito, mas quando eu estava... Era da mesma forma que a faculdade, a questão de disciplina, de cadeira. Não era o ano leitinho. Era o semestre. Português 1, português 2, português 3, e assim vai. Bom dia, gente. Aí, se você reprovou aquela disciplina, você vai ter que pagar ela, como assim, vai ter que dar ela de novo, em outro horário. Ou pela manhã mesmo, se você não tiver aquele horário lá. Mas, o que foi que foi o maior lado positivo na minha concepção? Forçou, me forçou a aprender a estudar. A sério. Porque não somente decorar o que eu fiz fazia muitas vezes. Decorar aquele conteúdo, na outra semana que me perguntasse, eu tinha esquecido. Eu tive que aprofundar e aprender a estudar de verdade. E isso, para a vinda da gente, tem vários frutos positivos. Então, sem querer me gabar, quando você tem o Enem, sem muito... Não foquei muito em estudar para o Enem. Com a carga do ensino médio de ABF, eu consegui ganhar uma bolsa para estudar 100%. Então, acho que todas as vezes, todos não, mas a grande maioria dos meus colegas da turma conseguiram entrar na federal ou na faculdade sem bolsa. O aluno disse, facilmente, sendo disposto. Meus irmãos do lá também, ele é. Passou na federal duas vezes. Fez mecânica. Ele conseguiu passar para a engenharia na federal duas vezes. Aí, não gostou do curso. Consegui fazer nem pela terceira vez. Uma bolsa 100% para o curso. E o ensino médio lá é muito, muito bom. É puxado, eu não falei. Mas, se levar em consideração outras escolas públicas, não. Porque a literatura não é muito mais uma pública federal. É muito diferente. Tem ninguém que foi de estudante de BF, eu acho que não. Eu acho que não. Na minha época era mais fácil, eu acho, que hoje. Na minha época só tinha português e matemática. Hoje a gente já tem redação. Esse ano agora tem que tirar a redação. Quando... Não, cara, não. Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. 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 Pronto, sim. Porque eu sei que mudou a prova um pouco. Na minha época era só português e matemática. Tudo bom, sim. Então, vocês estão prontos. Mas foi. Então, é isso, gente. Foquem. O IEF é uma das opções. Existem várias outras aí. O Senai. Tem as escolas técnicas estaduais aí também. Então, foquem. Esse ano, tentem ao máximo se concentrar e focar em estudar, se preparar. Para vocês terem um bom ensino médico. E aí vai ser o primeiro passo. Não o primeiro passo, mas vocês vão dar alguns passos. Para ter um ensino superior. Para já conseguir uma boa nota mais bem. Para fazer um bom curso. Então, é importante vocês focarem. Eu sei que vocês já são focados. Não, não tem isso. Internalizados. Mas tem algumas pessoas que, de verdade, não desmerecem as outras. Mas tem algumas pessoas que sempre são bem focadas aqui. E que devem continuar assim, se possível, focar ainda mais. Tá? Porque nós não vamos pender nada por isso. Vamos ganhar. Certo? Então, vamos começar falando hoje de internet slams. E o que seria isso? Alguém tem ideia? Faz ideia de que seria indrenações? Exatamente. Chírias. Aqui nós vamos falar somente de chírias. apesar de ter escrito ali a pena aqui, você vai falar também de algumas contrações, digamos assim, informais que a gente faz em inglês. É muito sério, porque é o meu o que acontece? Em português em português a gente faz isso que é como? Eu também. Principalmente a gente está falando de internet principalmente a gente está conversando com alguém através das redes sociais. É o tempo todo a gente colocando por isso. Perfeito. Você? É na primeira palavra, eu estou falando de a gente fala assim. Mentira. Só com isso, a gente fala assim. Então, você? Cadê? A voz é a voz, não. A luz é a luz é a luz. 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 É a luz. e acontece apenas aqui. Vai surgindo uma contração, uma palavra, uma gira diferente aqui. E isso acontece em inglês, e eu diria que até com mais frequência do que acontece em português. Enquanto aqui a gente faz alguns, em inglês a gente vai ver muito mais. Deixa eu ver aqui. Eu vou escrever aqui uma lista para vocês. Eu queria que vocês tentassem identificar quais são essas, qual seria a palavra original para essa contração aí. Eu também vou fazer isso aí. Se quiser, eu vou dar vontade. Depois eu não vou dar vontade de vocês escrever aí. Eu vou fazer isso 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 aí. A gente coloca aqui, a gente coloca o quadro, olha lá. A gente coloca todos os dois segundos. A gente coloca o quadro, olha lá. 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 O quadro, olha lá. A gente coloca o quadro, olha lá. 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 Olha lá. O quadro, 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 olha lá. Aí, por exemplo, o que eu acho legal desse aplicativo? Ele deixa bem claro que ele não deve ser utilizado para outras coisas, para amor. ou coisas do tipo, a ideia é você focar na aprendizagem dele, então, se alguém tentar algum tipo de ler, como você é algum tipo, você pode denunciar seu perfil, pra pessoa acabar sendo banida do óculos aqui. Mas, repito, ou se tratar de uma rede social, que vocês serem adolescentes, não recomendo o uso sem supervisão de um amigo. Então, a supervisão e a autorização, é claro, dos pais de vocês. Então, se quiserem conversar aqui, conversem com os pais de vocês. Conversem com os pais de vocês, e aí, pergunte se eles são autorizados, se eles vão se condicionar, se eles estão utilizando a aplicatividade. Adianta que tem um problema com essa aplicatividade. Qual seria o problema? Você está lidando com pessoas de verdade. E as pessoas, normalmente, são chatas. Então, você pode falar com alguém e a pessoa lhe deixar no vácuo. E tem alguns aplicativos parecidos que são pagos. Como assim? Você paga a outra pessoa, uma fila, para lhe dar uma aula, para conversar com você. A gente não tem como conversar. É para conversar, quer dizer, aula de conversação, tem que você praticar a língua. Esse não. Esse não é pago. Você vai contar com a boa vontade da outra pessoa, e a pessoa vai contar com a sua boa vontade. Então, para você conseguir uma pessoa de verdade, que queira conversar com você, que tenha tempo, pode dar um trabalho. Mas, às vezes, você consegue uma diferença devagar. Eu consegui já entrar numa sala para conversar com um grupo, na verdade, e tinha pessoas do mundo todo. Isso foi interessante. Tinha um mexicano, tinha um norte-americano, algum cara dos Estados Unidos. Tinha um egípcio. em Alecórdia. E tinha alguém que eu não lembro de que outro país ele era. E eu. Então, eram uns cinco, conversando. E foi bem interessante. Aí a gente falou... Aí tava todo mundo usando o inglês, né? Da favor dele. E aí também era assim, a gente falou do cinema e tal, de pintura. Na época de política. Não, ele já era presidente. Não, ele já era, eu já era presidente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que acontece? Na época, o americano, ele tinha assistido um documentário de uma organização no Brasil. E aí ele tava fazendo umas perguntas sobre a polícia. Pera, não. Ele era uma pergunta. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô falando de conversação da gente. Não, mas tem alguma coisa de Netflix que ele assistiu. E eu, particularmente, não concordo muito. Aí eu tava explicando o meu ponto de vista pra ele. E foi bem interessante. Mas vamos lá. Olha, a gente tinha uma pergunta, depois eu achei o seguinte, Lincando para o assunto. E aí, antes, hoje em dia, todo mundo tem aplicado isso no celular e tal. Só que, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar, não tinha smartphone, como é hoje. E aí, eu usava alguns chats na internet, que eram voltados para falar com estrangeiros, ou até jogos, mesmo, jogos online, que eu jogava. E aí, foi quando, pela primeira vez, eu tive que lidar com esse tipo de linguagem informal pela internet. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi foi... Isso aqui, e eu não me dei... Você me colocou... Ah, desculpa! Isso aqui, eu... E eu fiquei, então, entendendo o que ele falou de isso. Um ar, um ar, um ar, um ar, um ar, um ar, um ar. E, eu dei um ar. E, na frase, então, entender... Eu pensei que a primeira vez que seria... Ai... O ar, um ar... O ar... O ar, um ar... Porque, o ar, um, geralmente, é a sua cabeça. O ar, um ar... E, o ar, eu não sei porquê, o ar era o ar. O ar, um ar, um ar, um ar... E, na minha cabeça, vai decidir. Vinha duas letras, e no ar, que nem a barra. Aí, eu pensava que eu gostaria... Então, ai, o ar, um 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 ar. Mas... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu gostaria desse vídeo. E, aí, foi aí que eu fui pesquisar... Mas, eu não fiz parada, eu não sabia. Aí, mas, é que eu fui um jogo, eu lembro. Aí, tava jogando, aí tava um pouco... Aí, eu conversando... E, pra mim, se você usar essa língua formal, que problema? Entender bem. O problema, quando começou a aparecer, é isso aqui. Aí, eu fui pesquisar... Uma época... Lá, eu não participo... E vi que, na verdade, isso é... Ai... Então... Não... E, por coincidência, eu ir ao dia do Chica... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Assim, ou? Não, aí que eu expliquei. Fala o que você quiser ou não. Você escreve isso. Não, entendi, entendi. Diga o que eu vou pedir para ela, hein, né? A gente fala o que é a luta. Aí que eu, você fala, ainda bem que você escreve. Ó, o BG, você quer dizer, ó, obrigado. Se eu escrevi Vc, não, você não lê. Se você não lê Vc, você lê você. É, só. Então, é uma forma para apreviar, explica, imagina, fala. Até porque, se você for ver aqui, ó, ele vai trabalhar em cima da funécia, vai trabalhar em cima da funécia, vai falar. E, for. É a mesma forma não. Quando ele não pudesse falar, ele não pudesse falar. Eu também. Ok? Vou colocar, não olhar para cá. ... S. Eu vou pagar, não, ok. Eu posso sugerir? ... Eu tô com o West Blast . Só quero ver aqui. Eu sou um artista. Eu vou te identificar em... . E ela é muito boa a ciência e a ciência. Bem a ciência. Eu não posso, né? Não, não. Eu não acho que não é. É. Vou voltar pra... E aí? E aí? Não dá uma olhada aqui se alguém quiser. Não dá uma olhada. . . . . . . Entra aqui. 1 1 1 2 3 4 5 É o velho? É quando eu tô falando sobre o velho. O velho, o velho. É quando eu tô falando sobre o velho. Vou falar sobre o velho. Deixe que me importe. Deixe isso. Deixe o velho e o velho. Só o meu número no seu ladoinko é. Minha frente. Deixe o velho e o faróin. Muita gente. Eu ia dizer que ela possa dar. É verdade. Ai, ela falou da tipo de coisa correta. É, tá tão rindo. Mas eu ria. Ai, eu sei. Eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo. Não sei como é que é. É, eu não sei como é que é. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Espero que eu masse a aqui. Eu falei nada. Ele vai me fazer. Eu falo. Desculpa. Eu não sei. Fui. 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 É tipo assim. Se você está fazendo isso para alguém, você está indo para uma água, e você vem para a água. Não, você não quer a mão. A mão, a mão. A mão, a mão. A mão, a mão. Não é a mão. A mão, a mão. Vamos lá, você tem muitos que vocês falam com um reciclo, lol, com, tá, eu coloco o lol com funcionalidade, uma coisa, gente, não coloque, você já vai me falar, eu sou um americano, não coloque, KKK não é um reciclo, não é um reciclo, não é um reciclo, por quê? Porque o CKK é uma premiação do Confusban, que é um grupo racista, e um grupo americano, não é um grupo daquele que, eu sou um que, afro-americano, então, se você colocar essa aqui, não pode deixar nenhuma referência a esse grupo, o CKK é um reciclo, mas não pode deixar nenhuma referência a esse grupo de pessoas, mas não pode deixar nenhuma referência a esse grupo, se você colocar essa aqui, não pode deixar nenhuma referência a esse grupo, mas vai dar uma referência a esse grupo, E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? E como é isso que eu vou poder usar? O próximo vídeo. É isso aí. Eu não sei! Reite! Reite! Não sei, mas não sei! Não sei, mas não sei! É um bom dia! Nossa! O que esse? O que esse? Eu não sei! Eu não sei! É bom dia! Eu não sei! Eu não sei! O que é isso? Tchau. 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 Pessoal, pessoal, vamos formar aqui, né? Pessoal, pessoal, vamos formar aqui, vamos formar aqui. Pessoal, pessoal, 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 vamos formar aqui. A última vez. 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 Retração da letra D. letra A está quase, letra B correto, C correto, letra B está quase, letra E correto, letra F também e G também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o primeiro da letra A. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, eu posso dizer assim, vamos supor, uma garota, Maria, pode chamar bonitas e girlfriends, sem necessariamente ela tiver um relacionamento amoroso, elas são amigas. O contrário não acontece. Como assim? A menina não chama o menino de boyfriend sem ser um relacionamento amoroso, nem o menino chama o menino de boyfriend sem ter um relacionamento amoroso. Também não. Se o garoto chama o menino de boyfriend, ele tem um relacionamento amoroso. Não sei nada, mas tem a pessoa que não fala. Se a garota chama o menino de boyfriend, o garoto chama o menino de boyfriend, porque ele tem um relacionamento amoroso. Se uma garota chama outro garoto de girlfriend, não necessariamente ela tem um relacionamento amoroso. Elas podem ser ou não. Então, não é porque ela não lhe dizia, oh, she's my girlfriend, que ela é a namorada dela. Ela pode usar essa palavra sempre que eu tenho que falar que é amiga. Pode também usar a palavra de namorada. Não, não é porque ela não lhe dizia, oh, she's my girlfriend. Exatamente. Até, então, você queira entender isso? Sim, sim, mas é uma garota. É que 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 é uma garota. Não, você pode usar, veja bem, você não é obrigado a usar uma menina, não é obrigada a chamar a música pela garota. Ela pode falar sem ter uma garota com a marca, mas ela não é obrigada, tá? Então, se você quiser deixar claro que você não tem um relacionamento amoroso, você pode usar a palavra friend. Mas não é errado usar o relacionamento e a amizade entre os garotos. Perfeito. O que vocês vão fazer agora? Terceira questão. Vocês vão tentar pensar, fazer uma mistura com outras apreviações que vocês já viram, seja em jogos, seja em redes sociais. Pode ser em sério. Pode ser em sério. Pode ser em sério. Pode ser em sério. Pode ser em colocar outros. Por exemplo, é muito comum na internet, se vocês falarem um dia ou um fim. Tem uma obrigação para mim ou um fome. Então, vocês vão fazer uma listinha, colocar a sigla que você já viu, você já viu, ou seja na internet. Pode... Pode ser em portuguesa. Ok? Ok? Obrigada. 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 Obrigada.